Fala moçada, tudo beleza? Estamos nós de volta com as nossas mini aulas e a conversa de hoje a respeito de lipídios. Lipídios são compostos orgânicos apolares, insolúveis em água e solúveis em solventes apolares. Toda vez que eu falo dessa definição de lipídios, a minha impressão é que eu estou chovendo no molhado. Estou falando uma série de coisas óbvias. Porque compostos orgânicos apolares, poxa, a maioria das moléculas orgânicas é apolar. Insolúveis em água, poxa, se é apolar, é insolúvel em água. E solúveis em solventes apolares, o bom e velho semelhante dissolve semelhante. Se é apolar, é solúvel em solventes apolares. Por que isso é chato? Porque a definição de lipídio não é muito bem amarrada. Não é a definição que ela é muito precisa. Isso dá margem para você pegar uma determinada molécula. E um autor diz que é lipídio, outro diz que não é. Porque a definição não está muito bem amarrada. Mas vamos nós tentar amarrar um pouco melhor essa definição de lipídios. Para a maioria dos autores, lipídios são os derivados de ácidos graxos. A maioria dos lipídios é derivado de ácidos graxos. Onde ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia hidrocarbonada. Ou seja, somente carbono e hidrogênio, longa. No caso, com um mínimo de 4 ao máximo de 24 átomos de carbono. Um detalhezinho, sempre com número par de carbonos, já já a gente explica para vocês por que é desse jeito. Alguns autores flexibilizam e falam em até 36 carbonos. Mas de modo geral, cadeia longa entre 4 e 24 átomos de carbono. Não consegui entender muito bem? Beleza? Eis aí então um ácido graxo. Ele é o ácido butanóico ou ácido butírico. Ele é um ácido carboxílico, onde você tem lá uma cadeia hidrocarbonada somente com carbono e hidrogênio. Longa, nesse caso lá, com 4 átomos de carbono. Esse ácido butanóico de 4 carbônicos também é chamado butírico. O nome vem no inglês butter, que quer dizer manteiga. Aliás, graxa tem uma consistência semelhante à de manteiga. Os ácidos graxos têm essa consistência cremosa, tem essa consistência pastosa, como é o caso lá da manteiga. Qual é a origem dos ácidos graxos? De onde é que os ácidos graxos vêm? Alguns ácidos graxos são essenciais. O que quer dizer? Que eles não são produzidos pelo corpo da gente, que eles são obtidos na dieta. O principal exemplo são os famosíssimos ômega 3. Os ácidos graxos da série ômega 3, eles são obtidos, por exemplo, lá em peixe de água fria. São os óleos de peixe de água fria em tal almoçada. Que é fã de salmão, né? O bom e velho sushi sashimi. Uma boa fonte lá de ômega 3. E o ômega 3, hoje em dia, ele é colocado, às vezes, na margarina, às vezes no ovo. E por quê? Dentre outros benefícios, o ômega 3 ajuda a reduzir o teor de colesterol no sangue. E com isso, previne doenças cardiovasculares. Ácidos graxos também podem ser naturais. Essenciais, são aqueles que eu não consigo produzir. Naturais, são aqueles que são fabricados no meu corpo. Eles são produzidos a partir do excesso de glicose na alimentação. O que tem um efeito interessante. Excesso de açúcar em você vira gordura. É por isso que se você comer muito pão, muito biscoito, muito macarrão, muito açúcar, gente, tudo isso é carboidrato. Entretanto, você vai acabar ganhando lá uns pneuzinhos extras. Afinal de contas, isso vira gordura. Então, carboidrato em excesso, açúcares em excesso viram gordura. Como é que isso acontece? Chamarei pelo nome de lipogênese, gênese origem, lipolipídios, a formação de gorduras, a gente começa com a glicose. Gente, uma vez que você obtém glicose na sua alimentação, volta a dizer, pão, biscoito, macarrão, açúcar, essa glicose entra na respiração celular. A primeira etapa da respiração celular se chama glicólise. E a glicólise quebra a glicose num composto chamado de ácido pirúvico, que posteriormente é quebrado num composto chamado de acetil com a enzima A. Uma lembrança lá das aulas de química. Radical acetil, ele é CH3, C dupla O. Observe bem que ele é um radical que apresenta dois carbonos. Vocês vão ver porque isso aqui é interessante. Quer dizer, então, que a glicose formasse do pirúvico, que formou acetil com a enzima A de dois carbonos. Esse acetil com a enzima A, ele então vai entrar no ciclo de Krebs da respiração, onde ele vai ser usado como fonte de energia. Isso aí seria um resumo da respiração celular. Entretanto, se você tiver excesso de glicose, gente, o organismo trabalha dentro do chamado princípio da máxima economia, onde você não produz nada desde que não haja estrita necessidade. Então, se você tem glicose demais, você não vai fabricar energia de besta. Você vai pegar excesso de glicose e não vai quebrar. Gente, você vai guardar. Nesse caso, como é que eu guardo glicose? Vou pegar glicose e transformar em glicogênio, através da glicogenogênese, gênese origem do glicogênio. Acontece que o nosso corpo, ele armazena glicogênio basicamente no fígado, e nós temos uma capacidade limitada de armazenar glicogênio. Mais ou menos, um máximo de 400 gramas de glicogênio no fígado. Daí, imagina que você comeu 1 kg de macarrão. Desse 1 kg de macarrão, carboidrato. 400 gramas vira glicogênio. E o resto, nós vamos transformar em gordura. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o acetilcoenzima A em excesso e vou transformar em ácidos graxos. E é por isso que os ácidos graxos têm um número par de carbonos. Porque eu vou pegar o acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, e vou juntando de acetilcoenzima A em acetilcoenzima A, de 2 em 2. Como é de 2 em 2, eu vou produzir ácidos graxos com o número par de carbonos. 4, 8, 10 e daí por diante. E os ácidos graxos são a matéria-prima para fabricar gordura. Daí a relação entre o excesso de carboidrato, pão, biscoito, macarrão, glicose, e você produzir gordura. Aproveito para lembrar que eu guardei o glicogênio, eu guardei a gordura. Se houver necessidade, eu posso consumir tudo isso, né? Então, se por exemplo, eu estou em jejum, não tenho o que comer, eu posso quebrar o glicogênio em glicose, o que a gente chama de glicogenólise, lise, quebra de glicogênio. E se acaba o glicogênio, eu posso quebrar a gordura. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a gordura, quebrar a gordura em ácidos graxos, quebrar os ácidos graxos em acetilcoenzima A, um processo chamado de beta-oxidação, e esse acetilcoenzima A pode ser jogado no ciclo de Krebs. Então, eu peguei gordura, transformei ácidos graxos em acetilcoenzima A, vou jogar no ciclo de Krebs como fonte de energia. Aliás, se pegar os ácidos graxos, fazer a beta-oxidação, transformar em acetilcoenzima A e jogar para usar como fonte de energia, eu posso chamar de lipólise. É a quebra da gordura. Lise, quebra. Lipo é gordura. Quebrar gorduras como fonte de energia. Então, tanto eu posso transformar a glicose em gordura, como eu posso transformar a gordura em derivados de glicose, no caso, acetilcoenzima A, que pode ser usado como fonte de energia. Quais são as funções que os lipídios têm na gente? Função primordial dos lipídios? Energética. São lipídios energéticos, gorduras e óleos, por exemplo. Lipídios podem ser estruturais, no caso dos fosfolipídios de membrana. Eles podem ser impermeabilizantes, como as ceras, que impermeabilizam as folhas das plantas para evitar a desidratação delas. Lipídios podem ser isolantes elétricos, como a esfingomielina, formadora da bainha de mielina do neurônio. Lipídios podem ser isolantes térmicos, como é o caso da gordura do tecido adiposo. Pode notar que todo animal de clima frio, ele é fofinho, né? Bastante gordura, exatamente como isolante térmico. Lipídios podem ser hormonais. É o caso dos hormônios esteroides. Hormônios esteroides são hormônios lipídicos. O principal exemplo deles são os hormônios sexuais. Hormônios sexuais são esteroides. Inclui testosterona, que é o hormônio masculino, progesterona e estrógenos, que são hormônios femininos. Classificando os lipídios com vocês, vários grupos de lipídios, número um, os triglicerídeos. Eles também são chamados de triacilgliceróis, ou ainda de gorduras neutras. Quimicamente, triglicerídeos, eles são ésteres. E aí, uma lembrança de química. Éster é a reação entre ácido carboxílico, C dupla OH e álcool OH. Mais ou menos desse jeito, né? Você pega lá um ácido carboxílico, C dupla OH, você pega lá um álcool, a hidroxila, e na reação de esterificação, eu vou pegar o OH da carboxila, vou pegar o hidrogênio da hidroxila, e vou reagir, fazendo então uma ligação, que a gente chama de ligação éster. Preste bem atenção, que quando eu fiz esse éster, eu tirei OH da carboxila, hidrogênio da hidroxila. Eu tirei HOH, eu tirei água. Uma vez que você está tirando água, de uma certa maneira, eu posso argumentar que foi uma reação de síntese por desidratação. E eu fabriquei um éster. Então, éster é a reação entre ácido carboxílico e álcool. E no caso dos triglicerídeos, eles são ésteres de 3 ácidos graxos, por isso o nome é triglicerídeos, são 3 ácidos graxos, com um álcool chamado glicerol. Onde o glicerol, ele é um triálcool, ele tem 3 hidroxilas de cadeia curta. Nesse caso, você pode dizer que o glicerol, o nome químico dele, bonito, elegante, nomenclatura IUPAC, é o propanotriol. Por que esse nome? Propanol, porque ele tem 3 carbonos, triol, porque ele apresenta 3 hidroxilas. Sendo que quando você pega lá um ácido graxo, está um ácido graxo, ele é um ácido carboxílico, a carboxila, com a cadeia hidrocarbonada longa. No meu exemplo, eu peguei um de 8 carbonos. Para fazer o nosso triglicerídeo, eu vou pegar o glicerol, e eu vou pegar 3 ácidos graxos. Então, eu peguei o glicerol, peguei 3 ácidos graxos, e vou fazer 3 ésteres. Vou tirar hidrogênio da hidroxila, OH da carboxila, sai água, eu faço a ligação. Hidrogênio da hidroxila, OH da carboxila, sai água, e eu faço a ligação. Hidrogênio da hidroxila, OH da carboxila, sai água, e eu faço a ligação. E eu vou ter nesse caso lá, um triéster, 3 ésteres aí na brincadeira. Então, os triglicerídeos são desse jeito? Tá aí um triéster, o triglicerídeo com a estrutura dele completa, né? Então, as cadeias de ácidos graxos, bastante longas aí no final das contas. Os triglicerídeos, eles são dois conjuntos de moléculas, gorduras e óleos. E um clássico, qual é a diferença entre gordura e óleo? Gente, tem duas diferenças, uma física e uma química. Gordura é sólida, você lembra logo da gordura da picanha, óleo é líquido, você lembra tipo lá dos óleos de cozinha. Gordura quimicamente é saturada, líquido é insaturado. Ah, não lembra disso? Lá vou eu me meter na química de novo. Uma cadeia saturada, é aquela cadeia que só tem ligações simples. Somente ligações simples. Uma cadeia insaturada, tem pelo menos uma ligação dupla, ou uma ligação tripla. Por exemplo, uma ligação dupla, ela é insaturada. Então, a gordura saturada, só tem ligações simples. O óleo insaturado, tem pelo menos uma ligação dupla, aí na brincadeira. Segunda categoria de lipídios, cerídeos, são as ceras. Eles também são ésteres, de apenas um aço graxo, e um monoálcool de cadeia longa. Essa estrutura não me interessa. Me interessa a estrutura do triglicerídeo, tanto é que eu fiz questão de colocar para vocês. Do cerídeo, basta saber que eles são as ceras que já está bom demais. Se você souber que é um éster de um ácido graxo, com um monoálcool, um álcool simples, de cadeia longa, já está sabendo mais do que eu. Terceiro grupo, carotenoides. Carotenoides são, quimicamente, derivados de hidrocarbonetos, sendo, moçada, que eles são coloridos, alaranjados, amarelados, ou avermelhados. O principal exemplo de carotenoide, que eu tenho que conhecer, é o beta-caroteno, a provitamina A. Ele, moçada, é de cor laranja. Inclusive, o nome beta-caroteno vem no inglês, carrot, cenoura. Então, alimentos de cor alaranjada, são ricos em carotenoides, inclusive, boas fontes de vitamina A, de beta-caroteno. Quarto grupo, de lipídios, os esteroides. Esteroides são, quimicamente, derivados do colesterol. E o colesterol, ele é um álcool policíclico. Ele é um álcool moçada, que apresenta, quatro anéis carbônicos, e tem lá a hidroxila dele como álcool. Essa representação da estrutura é exatamente a do colesterol, que, inclusive, é o principal exemplo de esteroide. Então, ele origina outros esteroides e ele é o principal exemplo de esteroide. E eu sei que quando a gente fala em colesterol, na maioria das pessoas vem uma caveirinha na cabeça, né? Colesterol é igual a morte, né? A gente associa logo com doenças cardiovasculares. E não é para ser desse jeito. Colesterol, ele é fundamental para a sua vida. não dá para viver sem colesterol. Colesterol número um, estabiliza a membrana plasmática de células animais. Então, em todas as células que você tem, na membrana celular, você tem colesterol como agente estabilizador. Sem colesterol, a membrana iria arrebentar, sua célula iria morrer e não teria como você sobreviver. Presta atenção no detalhe que eu falei, hein? Estabiliza a membrana plasmática em animais. Comentário extremamente importante, não há colesterol em vegetais, em fungos e em bactérias. Isso é tão importante que eu vou repetir umas 15 vezes. Não há colesterol em vegetais. Não há colesterol em vegetais. Isso quer dizer que se você come um quilo de batata frita, quantidade de colesterol na batata frita? Zero. Batata é vegetal, não há colesterol em vegetais. E ela é frita em óleo de soja, não há colesterol em vegetais. Poxa, Landinha, quer dizer que eu posso comer batata frita à vontade? Não. Falo já sobre isso. Mas que não tem colesterol, não tem, não há colesterol em vegetais. Cara, além desse papel estabilizante, o colesterol forma os sais, os ácidos biliares. Então a bile, os sais biliares são derivados do colesterol. E o colesterol é a matéria-prima para formar os hormônios sexuais, os hormônios esteroides em geral. Daí, sem colesterol não haveria sexo, não tem testosterona, não tem estrógenos, não tem progesterona. Gente, o colesterol, ele é tão importante para você, que quando você vai atrás da origem do colesterol, 90% dele tem origem endógena. Endodentro, geno origem. Ou seja, ele é produzido em você, principalmente no fígado, e em menor grau no intestino. E a matéria-prima, gorduras e óleos da dieta. Daí, eu volto para a batata frita. Batata frita é de origem vegetal, então não tem colesterol. Entretanto, se você comer muita batata frita, o óleo, a gordura da batata frita em você, é transformada em colesterol. Daí, por mais que não tenha o colesterol pronto na batata frita, tem todos os ingredientes para no seu corpo, o fígado, pegar lá óleos e gorduras da batata frita, transformar em colesterol. Por isso, maneira aí na batata frita, pelo amor de Deus. Cerca de 10% do colesterol é exógeno, exo, fora, então ele é obtido em fontes animais da dieta, não há colesterol em vegetais. Como o colesterol é muito importante, o colesterol tem que ser distribuído pelo corpo inteiro. E quem distribui? É o sangue, que é a base de água. E qual é o problema? O problema é que o colesterol, ele é um lipídio, então ele é basicamente apolar, e a água é polar. E a apolar não mistura com polar, colesterol não mistura na água. Qual foi a solução da natureza para esse problema? Envolver o colesterol com uma capa de proteína, sendo que é uma proteína anfipática, que ela tanto é capaz de interagir com a polar, como ela é capaz de interagir com o polar. Como essa proteína é anfipática, ela interage com o colesterol apolar, interage com a água polar, e com isso ela permite o transporte do colesterol em água. Quando você suma a proteína com o colesterol, você vai formar uma lipoproteína de colesterol. E as lipoproteínas de colesterol, associações de colesterol com proteína, são fundamentais para o transporte de colesterol no sangue. A gente vai ter duas lipoproteínas de colesterol mais importantes. Número 1, HDL, da sigla em inglês para lipoproteína de alta densidade. Ela é uma associação entre proteína e colesterol, onde o teor de proteína é maior do que o teor de colesterol, sendo que o HDL, o papel dele é carregar colesterol dos vários tecidos até o fígado. Então ele tira o colesterol do sangue, tira o colesterol dos outros tecidos e leva para o fígado. Quando chega no fígado, o colesterol ou é armazenado, ou ele é eliminado na forma de bile e nas fezes. E é por isso que o HDL, ele é apelidado de colesterol bom. Gente, ele é colesterol bom porque ele limpa, entre aspas, você dos excessos de colesterol. Ele tira o colesterol do sangue, tira o colesterol dos tecidos, joga no fígado. Ou eu guardo, ou eu jogo esse colesterol fora, como o bile, nas fezes. Dessa maneira, eu vou evitar excessos de colesterol. Daí, altos níveis de HDL são bacanas para você. Cuidado. Não existe colesterol tipo 1, colesterol tipo 2. Não existe colesterol tipo A ou tipo B. Colesterol é colesterol. Ele só é ruim ou bom no sangue associado a proteínas. Então, quando a gente fala em colesterol bom, é a lipoproteína de colesterol, colesterol mais proteína, na forma de HDL. A outra lipoproteína de colesterol é o LDL. É a lipoproteína de baixa densidade, onde o teor de colesterol é maior que o de proteína. É bom lembrar que lipídios tem pequena densidade, daí quando o teor de lipídios é alto, a densidade é baixa. Então, como o LDL tem mais colesterol que proteína, a densidade é baixa. O problema do LDL é que ele carrega colesterol do fígado para os vários tecidos do corpo, inclusive os vasos sanguíneos. O problema é que quando ele leva colesterol para a parede dos vasos, ele forma os chamados ateromas, plaquinhas de colesterol. E a gente lembra que os ateromas, as plaquinhas de colesterol, aumentam o risco de doenças cardiovasculares. E é por isso que o LDL, ele vai ser apelidado de colesterol ruim. Quer dizer que o HDL, colesterol bom, leva colesterol dos tecidos para o fígado, guardo ou jogo fora nas fezes como o bile, e o LDL, colesterol ruim, leva colesterol do fígado para o resto do corpo. O problema é que ele vai acabar levando colesterol para a parede do vaso, formando a ateroma, que pode obstruir o vaso, levar lá a problemas cardiovasculares, por isso, colesterol ruim. Quinto e último grupo de lipídios que a gente lembra, lipídios conjugados ou complexos. Eles são associados a moléculas que não são lipídios, ou eles apresentam elementos químicos diferentes de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porque normalmente o lipídio, ele é derivado de ácido graxo, ele tem C, H e O. Se você teve nitrogênio, fósforo, enxofre, algum elemento que não seja CHO, eu já posso chamar de lipídio conjugado ou lipídio complexo. Como é o caso das lipoproteínas de colesterol, associação entre colesterol e proteína. Proteína não é lipídio, então quando eu associo proteína com colesterol, já vai ser um lipídio conjugado, um lipídio complexo. Acabei de comentar aqui, lipoproteínas, HDL e LDL. Você tem lá o papel deles, o transporte de colesterol no sangue. Existem os quilomicrons, associações de ácidos graxos e proteínas. Sendo que o papel é muito parecido com o papel das lipoproteínas de colesterol. O quilomicron, ele vai carregar ácidos graxos no sangue. Então quando você come gordura, quando você come óleo, você gera gordura e óleo em ácidos graxos e glicerol. Os ácidos graxos, eles entram na parede do intestino, nas células intestinais, se associam com proteínas e formam quilomicrons para poder passar para o sangue. O ácido graxo é apolar, o sangue é polar, ácido graxo apolar não mistura com sangue polar, então seria insolúvel. Quando eu pego o ácido graxo e coloco aquela capinha de proteína ao redor, aí isso permite a solubilização do ácido graxo no sangue para ele ser carregado na forma de quilomicrons. Nós temos ainda os fosfolipídios, onde você tem, claro, grupos fosfato. Eles são derivados de triglicerídeos, sendo ésteres e glicerol, só que ao invés de três ácidos graxos, são dois ácidos graxos e um ácido fosfórico. Então a gente tem aqui o glicerol, três ácidos graxos. Só que quando você trabalha com fosfolipídio, ao invés de eu pegar três ácidos graxos, eu vou pegar dois ácidos graxos e um ácido fosfórico. Lá vou eu fazer a reação de esterificação. Faço éster com ácido graxo, faço éster com ácido graxo, e faço éster com ácido fosfórico, mais ou menos desse jeito, um fosfolipídio. A gente vai só colocar de outra maneira, eu vou só colocar de outra maneira ainda, eu vou só trocar a posição do hidrogênio com fosfato, jogar o fosfato lá para cima para poder representar o fosfolipídio da maneira que ele é normalmente representado. nós temos a região com fosfato, a região polar hidrofílica, é a cabeça polar da molécula. Enquanto que a região apolar hidrofóbica somente tem carbono e hidrogênio, exatamente a cauda apolar. Percebam bem que o fosfolipídio, ele é anfipático, ele é anfifílico. Anfipático, tem uma região polar a cabeça, uma região apolar a cauda, ele é anfifílico. Ele é ao mesmo tempo hidrofílico, a cabeça polar e ele vai ser ao mesmo tempo hidrofóbico a cauda apolar. Aí está a representação química, a gente costuma representar ele normalmente nos desenhos de membrana de outra maneira. Então você tem lá em cima uma cabeça polar, essa cabeça polar ela é o grupo fosfato, você tem as duas perninhas que são a região apolar, a cauda apolar, os radicais acila contendo somente carbono e hidrogênio. O que quer dizer? Que dá para uma vez que você via esse desenho do fosfolipídio, a cabeça polar é o grupo fosfato, região polar hidrofílica e as duas perninhas, as duas cadeias de ácidos graxos que a gente chama radical acila o fosfolipídio anfipático ou anfifílico. Dá uma olhada em como é que a gente pode explorar esse assunto em relação às questões. Há algum tempo foi lançado no mercado um novo produto alimentício voltado para o consumidor vegetariano, uma bebida sabor iogurte feita à base de leite e soja. Há época que os comerciais informavam tratar-se do primeiro iogurte totalmente isento de produtos de origem animal. Sobre esse produto pode-se dizer que ele é isento de moçada, colesterol e carboidratos. Ora, nesse caso, colesterol é exclusivamente contrário de animais, mas tem carboidratos vegetais. Ele bota lactose e colesterol. Lactose é exclusivo de mamíferos, é exclusivo de animais consequentemente. E o colesterol? Não há colesterol em vegetais, é exclusivo de animais, nesse caso, moçada, letra B, lactose e colesterol exclusivamente de origem animal. Como sempre, um grande prazer, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho